Júnior Pedra E no comando DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Comando DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Você está totalmente ligado Na sequência de DJ Júnior Pedra Tocando as melhores pedras da atualidade You and me, we were destined to be, oh lady Me and you, we were destined to be, oh baby You and me, we were destined to be, oh lady Comando DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Remember all the times that we shared together When I hold you tight and you hold me closer And I whisper in your ear And tell you how much I care Pare, ouça e compare Comando DJ Júnior Pedra Júnior Pedra E no comando DJ Júnior Pedra Júnior Pedra E no comando DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Comando DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Comando DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra You and me, we were destined to be, oh lady Pare, ouça e compare Comando DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Ope, 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 ope A CIDADE NO BRASIL